Dá foto dos dois, por favor. Essa é Thaís, uma menina de 16 anos de idade. Ela tinha 16 anos quando foi executada, segundo a polícia, pelo ex-namorado, José Augusto. Os dois tiveram um relacionamento de 10 meses, a menina passou a ser perseguida assim que decidiu, de uma vez por todas, terminar o relacionamento com esse homem. Não tinha mais como. Não tinha mais condições de manter esse relacionamento que já passava dos 10 meses. Depois de atirar na ex-companheira, o José Augusto, por pouco, também não comete uma outra loucura. Vem pra mim, por favor. É que uma amiga de Thaís presenciou o momento exato do assassinato. E essa menina teria ficado no alvo também desse monstro. Acompanhe comigo. Lúcia se emociona ao saber que o homem que matou a filha dela, em novembro de 2013, finalmente foi preso. Vai trazendo aliviador para dar um conforto e saber que ele vai pagar. Thaís tinha 16 anos quando foi assassinada pelo ex-namorado. Ele tinha muito ciúme dela, muito ciúme, era doente. O pai dele sempre falava para ele, Augusto não fica assim. Mas ele não ouvia. Se ela saísse do quarto para ir no portão, ele ia atrás dela. Ele era doente. Ele era doente. A jovem decidiu terminar o namoro de 10 meses. Mas quando Thaís estava com uma amiga em Belforrocho, na Baixada Fluminense, foi surpreendida pelo ex. Uma semana antes ela decidiu, mas não dá. Eu até gosto dele e voltaria. Mas se fosse para a gente voltar e morar aqui perto da senhora. Mas ele não aceitou. E tentou matar a testemunha também. Ele tentou matar. Ele correu atrás dela para matar ela também. Só que ele não conseguiu. Porque ela pulou no quintal vizinho. Ele não conseguiu pegar ela. A mãe da vítima recorda que Augusto não demonstrou qualquer tipo de arrependimento. O dia que ele matou ela, a noite toda. A noite toda ele ligou para a gente, dizendo que ele tinha matado ela. E a minha sobrinha falou, não, você tentou, mas não conseguiu. Consegui sim, eu matei ela sim. José Augusto Guimarães Pinto foi preso por policiais da Delegacia da Posse, que investigava o envolvimento dele em outro crime ocorrido em 2016. Um estupro de vulnerável. A vítima é um menino que na época tinha apenas 10 anos. Segundo a polícia, na delegacia, Augusto teria admitido a autoria do homicídio. Mas teria negado a prática do estupro. Ele alegou que os fatos não eram verdadeiros, que a criança estava inventando. Mas a criança aponta com bastante convicção. A criança evitava de passar pelo local onde aconteceu o fato. Daí que despertou a atenção dos responsáveis e perguntaram a ele o que teria acontecido e foi revelou. José Augusto tem 23 anos e está preso temporariamente por 30 dias pelo homicídio doloso contra a ex-namorada. Mas a polícia vai entrar com um novo pedido de prisão, desta vez pelo estupro de vulnerável. Que ele pague, que seja feita a justiça. Que ele pague pela minha filha e pela pessoa que ele machucou. Que amor é esse? Que a pessoa tira a vida de outra. Isso é amor? Isso não é amor, isso é bondade. Ele não tem coração, ele não tem coração. Ele foi muito mal, muito perverso e muito mal.